Está transmitindo. Boa noite. Essa é a 18ª edição da aula magna do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Obrigada a todos pela presença. Nossos convidados são os representantes da Brasil Arquitetura, um dos mais reconhecidos e respeitados escritórios do país. Para dar as boas-vindas, convidamos o presidente do CAL Goiás, Fernando Chapadeiro. Boa noite a todos aqui que nos assistem. É uma alegria enorme que abri mais uma aula magna. Desejo que seja a última remota. Espero que no próximo semestre possamos nos encontrar presencialmente. O objetivo da aula magna é aproximar os estudantes de profissionais com atuação reconhecida como Brasil Arquitetura, essa atuação na arquitetura e no urbanismo. Atualmente, em Goiás, são 18 cursos de arquitetura e urbanismo e entram no mercado, anualmente, em torno de 500 profissionais registrados aqui no Conselho. É sempre importante essa formação acadêmica ao longo, esse aperfeiçoamento, não só agora, mas, posteriormente, também, no decorrer da profissão, a chamada formação continuada. O CAL está sempre propondo atividades, palestras, cursos. Hoje, fechamos mais um com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. No próximo mês, temos aí um fórum relacionado à eficiência energética. E é uma satisfação enorme, hoje, receber o Marcelo Ferraz, o Francisco Fanucci. Essa escolha é feita semestralmente, juntamente com os coordenadores de curso, numa reunião com a nossa Comissão de Exercício Profissional Ensino e Formação. Então, os coordenadores de curso é que determinam, que escolhem esse tema e quais serão os profissionais para ministrar essa aula magna que ocorre semestralmente. E desejo aqui todos uma ótima aula. Vai ser uma oportunidade de vocês conhecerem projetos. Grande parte dos estudantes que vão a São Paulo sempre fazem uma visita à Praça das Artes. Hoje vai ser aqui apresentado esse projeto, esse edifício, tão admirado por todos. Não só ele, mas como também o Museu do Pão, no Rio Grande do Sul, na cidade do interior do Rio Grande do Sul, e um outro no Nordeste. Elisa, é com você. Obrigada, Fernanda. Informamos que haverá certificado de participação. É necessário preencher a lista de presença que iremos disponibilizar no chat. Para o recebimento do certificado, é necessário preenchê-la durante a aula magna. Criada em 1978, a Associação Brasil Arquitetura é liderada pelos arquitetos e urbanistas Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci. Realiza projetos de arquitetura, urbanismo, recuperação e restauro e desenho industrial para setores diversificados, como residências, lojas, restaurantes, indústrias, edifícios culturais e institucionais. Em seu portfólio, destacam-se projetos como o Bairro Amarelo, em Berlim, o Museu Rodin, em Salvador, Bahia, o Museu do Pão, em Ilópolis, Rio Grande do Sul, a Vila Isabela, na Finlândia, e a Praça das Artes, na capital paulista. Na sua extensa lista de prêmios estão os do IAB de São Paulo, pelo restauro e requalificação do Museu do Pão, no Rio Grande do Sul, e do Cais do Sertão, em Pernambuco, a Bienal Panamericana de Quito, no Equador, e a Bienal de Arquitetura de Brasília, pelo Museu Rodin, na Bahia, e o prêmio World Architecture Festival, pelo Museu do Pão, no Rio Grande do Sul. Francisco Fanucci é graduado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, seleciona projeto e coordena o estúdio vertical da Escola da Cidade, em São Paulo. Apresentou a exposição de projetos selecionados no Tóquio Art Museum, no Centro Universitário Maria Antônia, no Museu Anderson, em Roma, no Casartac, em Turim, no Enza, Paris, Malacué, em Paris, e na Bienal Panamericana de Quito, Equador. Marcelo Ferraz também graduou-se pela FAUSP. Ele traz no currículo a experiência profissional com o ícone Lina Bobardi, com quem trabalhou de 1977 a 1992. Foi também colaborador de Oscar Niemeyer, em 2002. Dirigiu o Instituto Lina Boa e Pietro Maria Bardi, de 1992 a 2001, e o programa Monumenta, do Ministério da Cultura, entre 2003 e 2004. Decionou na Washington University em St. Louis, Estados Unidos, como professor convidado. É professor da Escola da Cidade, em São Paulo, e publicou os livros Arquitetura Rural na Serra da Mantiqueira, Lina Bobardi e Arquitetura Conversável. Convidamos agora os palestrantes. Pedimos que enviem as questões pelo chat. Vamos lá. Chico? Marcelo, você não quer falar? Você preparou uma fala para falar geral sobre as coisas? Acho que seria legal você falar primeiro, e depois a gente entrar nos projetos e nas conversas. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer esse convite, Isabel, Elisa, Fernando. É um prazer falar com vocês e é um prazer falar com os estudantes que estão por aí. Uma pena que a gente não está vendo a carinha de cada um deles, mas a gente acredita que eles estão aí. Em algum momento seria bom que eles colocassem também a carinha, aparecessem, fizessem perguntas. Eu acho que o mais saboroso de uma conversa, sim, de uma aula, menos aula, mais conversa, vamos chamar assim, é o que a gente pode responder. São as perguntas que são trazidas para a gente e essa conversa que pode acontecer ao final, ou até antes. Mas, então, falando mais para os nossos futuros colegas, esses estudantes de arquitetura, que são muitos, são muitas as escolas de gloriais, são muitos. Eu peço perdão para vocês, arquitetos e colegas, que já sabem muito da profissão, já são experientes, vão repetir algumas coisas. É que eu fico pensando sempre por que é que eles escolheram essa carreira. O que é que nós escolhemos e por que é que eles estão escolhendo essa carreira? O que vai ser o futuro deles como arquitetos? O que é que eles pensam da profissão? Então, se a gente puder falar um pouquinho da profissão, eu acho que é uma profissão muito interessante, muito difícil de ser classificada, muito difícil de ser definida, porque o arquiteto tem um pé na engenharia, só trabalha junto com os engenheiros, precisa dos engenheiros para fazer a arquitetura existir, tem um pé na sociologia, precisa dos sociólogos, precisa dos antropólogos para fazer projetos públicos, para fazer projetos em comunidades, ou mesmo em comunidades pequenas. Então, essa profissão, essa disciplina, a arquitetura é uma disciplina difícil de definir por isso. Ela abrange muitas áreas, ela trabalha com muitas áreas, ela não existe sozinha, ela só existe se conectada com um escopo muito grande de disciplinas. A arquitetura é, porque é, por princípio, a criação do abrigo, a criação da casa, a criação da cidade, abrigo no sentido da casa e no sentido da cidade. A arquitetura nasce para suprir o abrigo, uma necessidade humana que é o abrigo. E, para suprir o abrigo, você precisa lidar cada vez mais com mais matérias, com mais complexidade, com leis, com leis diferentes, e com culturas diferentes, com povos diferentes, comunidades diferentes, não só no mundo afora, mas no próprio Brasil, que é um país muito grande também, na diversidade enorme cultural, de aspectos humanos e tudo mais. Então, é uma profissão, por esse lado, muito bonita. Se, por um lado, é difícil de ser definida, como é que eles vão atuar, por outro lado, é muito bonita. A gente pode fazer da arquitetura um meio de vida no sentido de alimento, de nos alimentar continuamente, porque cada projeto novo vai ser uma viagem nova, vai ser um mergulho novo, um assunto novo. Quer dizer, é uma profissão que pode espantar um pouco a monotonia, em certos sentidos. Claro que a gente vai fazer sempre projetos, tem rotina, tem trabalho, tem trabalho, às vezes, que não é muito agradável, mas a gente lida. É importante que vocês, com todos os arquitetos, pensem que a arquitetura é uma coisa grande, é uma coisa que pode ser abrangente, e que não há um arquiteto que projeta isso, outro que projeta aquilo, ou é só assim, ou só sabe. São muitos os papéis do arquiteto. A gente tem arquitetos fotógrafos, arquitetos que vão trabalhar em fábricas, vão para desenhar produtos, tem arquitetos que desenham edificação, que são os mais conhecidos. Nós, por exemplo, fazemos edificações, fazemos planejamento também. Então, o arquiteto pode ser músico, pode ser... Principalmente os nossos colegas formados aqui na PAUSP, a gente tem muitos que foram para várias áreas, da música, da poesia, da literatura. O Milton Atum foi colega nosso na PAU, é um importantíssimo escritor brasileiro. A gente tem músicos. O Guilherme Arantes era nosso colega da PAU. Então, é uma profissão que tem essa abertura, que é muito bonita, esse escopo muito grande. Por outro lado, agora, vem vocês, que vão ser arquitetos, culturos, colegas. Tem que pensar que, por ser uma profissão, essa profissão do arquiteto ser tão livre, ser tão ampla e pode ser tão bonita, ela também é carregada de um senso de responsabilidade. É fundamental que vocês pensem no arquiteto. Por poder, muita coisa, ele também tem que ter juízo, tem que ter pé no chão. Ele lida com vidas humanas. Quando a gente faz um projeto, o menor que seja, nós estamos alterando a vida das pessoas, nós estamos lidando com o comportamento das pessoas. Se a gente desenha um copo, esse copo vai ser usado, ele tem que funcionar. Se a gente desenha uma cadeira, a cadeira tem que funcionar, ela pode ser confortável, desconfortável, mas ela não pode cair, quebrar, não pode... Quando a gente faz a casa, é a mesma coisa. A gente está interferindo muito na vida das pessoas e na cidade ida. E a gente pode colecionar, vocês, estudantes, podem sair colecionando por aí. as desgraças que existem nas nossas cidades. E muitas delas são feitas por arquitetos também. As coisas mal feitas, as coisas que são desconfortáveis, do ponto de vista, falando do conforto em escala urbana. Então, é importante olhar para isso e dizer, olha, como a gente interfere mais na vida das pessoas, fazendo uma casa ou retomando um bar na esquina, nós estamos fazendo um pedacinho de cidade sempre. essa consciência é importante porque é a responsabilidade civil que a gente tem. Nós não podemos fazer uma arquitetura, construir algo e jogar no lixo. Tem um cliente, tem custo social. Não é como um escritor que escreve um livro e não publica, ou então ele rasga o livro. Ele é um pintor que pinta um quadro e depois rasga o quadro, joga fora. A gente, quando faz a arquitetura, já envolveu custo social, custo financeiro, já envolveu muita coisa na arquitetura. Então, a arquitetura tem esse pé grande na questão social e a gente, por isso eu digo, é o lado da responsabilidade, é o lado do juízo nesse sentido. Não que a gente não tenha que ser livre e sonhar muito, é uma arquitetura para sonhar muito, mas sempre você tem que realizar as coisas, tem que concretizar. Isso também é um lado bom, é um lado que a gente tem que lidar, porque você tem que ser pragmático, tem que atuar politicamente, não politicamente no sentido platidário, mas no sentido político mesmo, fazer as coisas acontecerem, tentar mudar as coisas. O arquiteto, em geral, é um servidor da sociedade, mesmo que trabalhe só para projetos privados. Ele está fazendo parte da construção da cidade, da construção das comunidades. Então, é uma profissão bonita por esse lado. Ela pode não ser monótona, tem várias coisas, mas tem esse lado também de que você pode inventar o seu trabalho. Isso talvez seja cada vez mais. Acho que a gente vai mostrar o projeto, vai falar do escritório da gente, mas cada vez mais no futuro, o arquiteto vai ser o inventor do próprio trabalho. Não existe aquela figura que fica sentada esperando chegar alguém, bater na porta, encomendar um projeto. Até acontece de vez em todas, mas não é por aí. Você se colocando, você mostrando interesse. E como o Brasil é um país que está inteiro para ser feito, são 5.570 municípios, então é trabalho para muita gente. A gente estava falando agora dos arquitetos de Goiás, são 5 mil em Goiás. Nós temos um país inteiro para ser construído. Falta de tudo nesse país. Nas cidades pequenas não tem arquitetos. Podiam ter projetos em cidades pequenas, como a gente faz, projetos em cidades pequenininhas, vale 4 mil habitantes, agora uma de 3 mil. A gente tem trabalho para muita gente, tem um país inteiro para ser feito. E os arquitetos, com o tomado de alguma consciência de que vai fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas e das comunidades, acho que pode ser um campo infinito de trabalho nos próximos 50 anos. Enfim, acho que esse é o recado que a gente pode passar em uma coisa da profissão. e, só para dizer, a gente está há 44 anos, fazendo a conta aqui, é o nosso escritório de 1979, e a gente está nesse escritório com altos e baixos, hora sem trabalho, praticamente nenhum, hora com trabalho, hora com médio, e a gente veio aguentando nas pernas nesse tempo todo e fazendo trabalhos variados e de todo tipo de trabalho. A gente não é especializado em nada, a gente faz de tudo. Quando a gente vai fazer um museu de um tema novo, a gente precisa de alguém que entenda daquele tema e vamos trabalhar juntos e aprender com essas pessoas, com esses historiadores, com esses músicos. quando a gente vai fazer um hospital, a gente vai trabalhar com os médicos, vai entender o que é aquilo. Então, o arquiteto também tem esse viés que é vestir a roupa do lobo. A gente tem que virar as peles várias vezes. Você tem que ser médico para projetar o hospital, tem que ser paciente, tem que ser aluno e professor para projetar a escola. Então, essa pele do lobo também é parte desse profissional arquiteto que vocês serão. Bom, acho que é isso. Então, um recadinho. Vamos agora... Acho que o Chico podia falar um pouco do escritório, da nossa formação, Chico. Sim, claro. Boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. Acho que é um convite que a gente sempre aceita de muito bom grado. Adoramos falar com os estudantes e com professores, com colegas. Acho que a gente tem que conversar muito com os arquitetos e estudantes. Bom, o nosso escritório nasceu, assim como o Marcelo já disse, mais ou menos aí, no pequeno ateliê, na Vila Madalena, perto da USP, onde a gente morava e estudava. E com pouquíssimo trabalho, cada um de nós tinha um emprego. e a gente, à noite, ia para o escritório e fazia as nossas coisas lá. Quer dizer, esses anos todos que o Marcelo está dizendo, boa parte, bom número desses anos aí foi num esquema desse jeito. Quer dizer, trabalha durante o dia num escritório. O Marcelo trabalhou com a Lina também há bastante tempo, já no começo também, o Marcelo estava na FAO ainda. e a gente sempre manteve esse escritório lá, sempre com essa vontade de atuar dessa maneira que o Marcelo está dizendo aí, com esse nível de envolvimento e de envolvimento, inclusive, do ponto de vista da cultura também. Quer dizer, arquitetura é cultura, é um fato cultural. É um fato cultural, porque a arquitetura, na verdade, é a concepção, é o desenho da concepção do habitat humano. A gente vive em lugares, em espaços, esses espaços, a maior parte da humanidade, quase totalidade da humanidade, vive em espaços que foram pensados para as pessoas viverem lá. Quer dizer, a gente vive na nossa casa, a gente vive no nosso trabalho, a gente vive na nossa escola, a gente vive até andando pela cidade, na nossa cidade, nas nossas cidades. ou no nosso campo, quer dizer, a arquitetura, portanto, tem essa grande responsabilidade, essa grande responsabilidade do ponto de vista do serviço para a sociedade, mas também do ponto de vista da cultura nossa, quer dizer, nossa cultura arquitetônica. Eu acho que é muito importante isso. boa parte desses tantos arquitetos que tem por aí, infelizmente, não fazem desse jeito, quer dizer, agem um pouco como uma coisa comercial, que vai lá, ganha alguma grana, faz alguma coisa, repete tudo, faz tudo igual, independentemente de para onde vai, de o que vai ser. Eu acho que existe profissional desse tipo também, lamentavelmente, até formado em escola, está em escolas ótimas, existe isso. Então, eu acho que é uma coisa muito da pessoa mesmo que escolheu a profissão de arquiteto, que deve ter esse senso de responsabilidade, de amplitude, de consequência para o trabalho que ele faz. Quer dizer, se você faz um projeto, um mau projeto, um mau pensado, um mau resolvido, que você não estudou direito, em que você fez as escolhas erradas, por exemplo, você vai dar um castigo para as pessoas que vão usar esses espaços. Quer dizer, vai ser muito ruim. A gente sabe disso, quer dizer, não é só o conforto, mas é, por exemplo, é desenhar espaços que promovam a convivência das pessoas, onde as pessoas vivam juntas. Acho que esse é o sentido mais importante mesmo da arquitetura e a contribuição que a arquitetura pode dar para uma melhoria de vida das pessoas em todos os sentidos, não só do ponto de vista físico, de uma cidade mais confortável, de lugares mais seguros, mais confortáveis, bem construídos, etc. mas também espaços que proporcionem a vida coletiva, a vida conjunta e a vida pessoal também. Quer dizer, espaços que sejam bem pensados do ponto de vista de tudo, de luz que tem lá dentro, a quantidade de luz, a quantidade de sol, a quantidade de móveis, de peças que você usa no seu dia a dia, eu acho que tudo isso é o universo da arquitetura. Eu estava falando da nossa coisa e acabei entrando na conversa com o Marcelo, como o Marcelo falou aí. A gente tem que entender também que a cidade é uma coisa que é uma invenção muito antiga do homem. E a cidade foi talvez uma das grandes invenções do homem. O homem sempre foi gregário, grupos pequenos e tal, até que surgiram as cidades, as primeiras cidades. E a cidade é a aproximação, é a convivência grande, profunda entre as pessoas e a produção que é gerada de cultura, de pensamento, de filosofia, de tudo isso dentro das cidades. E a cidade não é uma coisa pronta, ela está sempre em transformação, sempre. E quem transforma a cidade são, na maior parte das vezes, os arquitetos. A maior parte das vezes são os arquitetos. Acho que a gente está aprendendo ao longo da nossa civilização, da nossa idade, como ser humano que atua, que vive em convivência com outros, aprendendo a habitar. Acho que é isso que a gente está aprendendo a habitar, aprendendo a habitar tudo, a cidade, o espaço, o campo também, não são só cidades, tem muita coisa no campo que é projetada, que é coisa desenhada para que aquilo, que aquele trabalho, aquela vida no campo seja melhor vivida e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade mesmo. Bom, agora voltando, a gente abriu esse escritório, durante muito tempo ficamos vivendo desse jeito aí. O Marcelo trabalhou com a Lina Bobardi, como ele já disse aí, num projeto que é uma verdadeira... que foi o SESC Pompeia, é uma verdadeira vivência in loco da arquitetura. O projeto e a obra eram juntos, o escritório era dentro da obra, abriu o escritório no dia que começou o projeto e trabalhavam lá diretamente com os operários, fazia croquis aqui, dava para operar, depois fazia um modelinho, explicava como é que funcionava, os engenheiros trabalhando e calculando junto. Quer dizer, foi uma experiência inédita, talvez não dê para ir repetível, foi uma oportunidade criada pela Lina, com o pessoal do SESC, para trabalhar desse jeito, um jeito quase renascentista, vamos dizer assim, como o Leonardo da Vinci, como foi fazer a Capela Sistina e tal. E isso, eu não trabalhei no projeto do SESC, mas a gente vivia juntos o tempo todo, e vivenciei essa experiência, embora eu não tenha participado de lá. E isso foi muito bom para o nosso escritório, foi uma coisa que a gente aprendeu muito, e esse vínculo muito com a coisa física, com a coisa sendo executada e tal, e a gente acompanhando. O projeto, a arquitetura começa, quando você começa a conversar com a pessoa, quando você vai no lugar, você já imagina alguma coisa para aquele lugar, para aquele uso, para o qual vai ser destinado aquilo que você vai desenhar, e termina quando as pessoas estão vivendo no lugar. Quer dizer, um bom projeto que não é executado é como um livro que não é lido por ninguém, como o Marcelo disse aí. É um livro que o cara fez para ele mesmo, ele pode até queimar, jogar fora, não tem problema nenhum. A coisa só existe mesmo quando ela é realizada. A arquitetura é o corpo das pessoas se movendo no espaço. Eu acho que é isso. Esse espaço é pensado, então, pelo arquiteto, normalmente. Então, isso foi o nosso escritório ao longo do tempo. Quer dizer, a gente tem a gente, a gente tem o Brasil Arquitetura, até por uma coisa engraçada, a gente tinha o ateliê Vila Madalena primeiro, porque a gente morava na Vila Madalena, como eu disse, era um pequeno escritório e tal, a coisa começou a andar e tal. Alguns, eram cinco pessoas, saíram, três colegas, dois colegas saíram, na época foram fazer outro tipo de arquitetura, se mudaram e tal. Ficamos três, o Marcelo Ferraz, eu e o Marcelo Suzuki, durante um bom tempo também. O Suzuki também trabalhou com a Lina um tempo. E a experiência do Sesc foi maravilhosa, porque tudo era feito lá, quer dizer, tinha o marceneiro lá, então você desenhava uma coisa de madeira, o cachilho, etc. O cara fazia ali mesmo, você ia lá ver fazer e tal, indicava como fazia e tal. Eu visitei muitas vezes lá, esse escritório e essa obra. Posso falar, e da minha parte, o Marcelo fala muito mais, porque vivenciou muito mais intensamente isso, evidentemente. Mas foi para nós uma coisa muito importante mesmo, essa ideia de construir, das coisas terem existência real, mais do que uma existência somente teórica, existência mesmo, é o lugar para a vida das pessoas. Bom, eu acho que a gente podia mostrar alguns trabalhos, o nome Brasil Arquitetura, eu ia dizer, a gente não tinha nome, como é que ficamos nós três, o Suzuki, o Marcelo e eu, e foi lançado um disco do João Gilberto, é curioso isso, mas é engraçado, porque, de certa maneira, apontou para o destino do nosso escritório, essa coisa de chamar Brasil, Brasil Arquitetura. O João Gilberto gravou um disco, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa, e chamava Brasil esse disco. Sem a Gal Costa. Hã? Ah, sem a Gal. A Gal não estava, desculpe. Bethânia, Gil e Caetano, exatamente. Tinha os doces bárbaros que tinha a Gal, né, depois. Mas esse disco a gente ficava na... Tinha uma vitrola na época, a gente era antigo e tal, tinha a vitrola e tinha o disco lá que ficava gerando o tempo todo. Eu não me lembro quem de nós que olhou e falou assim, Brasil, vamos chamar de Brasil. Aí falaram, puta, Brasil, cara, que nome? Parece que a gente é nacionalista, que não sei o quê e tal, mas não, não é nacionalista, é Brasil, a gente é Brasil, arquitetura é cultura, a gente é a cultura brasileira, e vamos chamar de Brasil, Brasil, arquitetura, Brasil, arquitetura. Pronto, fechou. E fomos... Até teve um professor da FAO nossa que falou, pô, esses caras são presenciosos, e vou botar o nome de Brasil no próprio escritório, que coisa, né? Mas talvez fosse, no fundo, um desejo de ser uma coisa brasileira mesmo, né? Assim, de... E a gente teve projetos pelo Brasil afora, oportunidades foram aparecendo, a gente trabalhou na Amazônia, trabalhou muito no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Minas, eu já nem sei... Pernambuco, já nem sei mais quantos lugares que a gente trabalhou, né? E São Paulo mesmo, Praça das Artes, como vocês citaram, foi um primeiro projeto grande que a gente fez em São Paulo. A gente fez algumas casinhas aqui em São Paulo só, a gente teve pouca chance aqui. Talvez porque a gente não se enquadre muito dentro do perfil da arquitetura paulista, que a gente aprendeu, a gente também é arquiteto paulista. Eu discordo do Chico disso aí, acho que a gente fez muito projeto em São Paulo, a gente fez a Praça das Artes, que é um projeto de uma importância enorme. Esse agora? Fez muitas casas, a gente fez muito projeto no interior de São Paulo. Interior, sim. A gente fez em registro, fez projetos grandes, então, eu já começo a discordar do Chico aqui, eu acho que São Paulo virou a nossa casa. apesar de mineiros que somos os dois, a gente virou paulista. Uma outra coisa que é importante dizer é que eu e o Marcelo, a gente se entende brigando, a gente briga muito em todos os projetos. Projeto é, antes de tudo, um campo de batalha para nós. Então, a gente discorda das coisas, mas a gente não teve oportunidades na cidade de São Paulo, durante muito tempo, importantes e significativas. a gente teve que fazer coisas maiores e mais importantes em outros lugares. Praça das Artes é o projeto maior que a gente fez aqui em São Paulo, agora já, com a gente completamente já, depois de muita volta pelo Brasil. Mas o fato é que a gente fez muita coisa pelo Brasil lá fora. O nome do escritório, acho que tem um pouco a ver com isso. Bom, eu queria aproveitar para contar para vocês uma coisa, vocês, principalmente todos de Goiás, a gente fez um projeto em Goiás, em Aparecida de Goiânia, com o CIROM. A gente fez um monumento às nações indígenas com o CIROM e, semana passada, foi publicada uma entrevista do CIROM, no UOL, muito boa. Bem lembrado. Essa entrevista está ilustrada, vocês podem procurar no UOL, no site, tem uma foto aérea, agora, do monumento no atual estado. Esse monumento foi abandonado, foi depredado, foi invadido, e ficou a arquitetura pela metade, quer dizer, a arquitetura, a parte do nosso projeto, a gente fez um ciclo, vocês depois vão ver a foto disso, e ficou abandonado e o CIROM está recuperando, já mais da metade, são 500 peças que formam o mapa do Brasil, com essa nossa laje, que faz um anel em volta, do monumento gigante. Ele já está com mais da metade do monumento construído e colocado em algum lugar fora do recinto, exatamente. Ele vai terminar esse monumento. É legal porque é um projeto em Goiás, bem bacana, em Aparecida de Goiânia, e volta para essa coisa do Brasil, é o mapa do Brasil, é um monumento que foi feito nos 500 anos no Brasil, são 500 tótens com peças indígenas, réplicas de peças indígenas, de artefatos e obras indígenas. Então, até Goiás a gente fez também. Bom, vamos mostrar, então, alguns projetos. Acho que a gente separou de poucos projetos. Um projeto pequeno, de uma escala pequena, pode passar, que é o Museu do Pão, que é lá em Ilópolis, na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha do... Não estou vendo. Só um minutinho, que está demorando aqui. Está bom, não. Não, achei que tinha uma tela, de repente, sumiu. E é um projeto do Museu do Pão. Depois vamos mostrar o projeto da Praça das Artes de São Paulo, que é o Igual Posto, uma cidade de 4 mil habitantes para uma metrópole em São Paulo. E, no final, a gente vai mostrar um projeto na Bahia, em Salvador, que é um projeto que a gente está fazendo, ainda está em projeto, uma reforma, uma avaliação de um terreiro de Pernamblé. Mas o Museu do Pão, esse que vocês estão vendo, talvez muitos conheçam já, porque é muito publicado, muito divulgado, muito estudado em Brasil afora. E é um projeto pequeno, acho que não passa de 500 metros quadrados, os três cofos, um moinho, o Museu do Pão e a Escola de Padeiro. Mas é um projeto que nasce sem cliente. Nós inventamos, de certa maneira, esse projeto, visitando os moinhos coloniais, que são típicos da imigração italiana e alemã, mas mais italiana, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os imigrantes que vieram 100 anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, eles tinham que construir a sua casa, a sua comunidade, e iam para lugares distantes das capitais, das cidades grandes. e foi o caso desses imigrantes italianos que vinham do Vêneto, passando fome no Vêneto, na virada do século XIX e do século XX, que vieram como os imigrantes italianos, receberam terras do governo brasileiro e foram fazer os assentamentos. E para os assentamentos, a primeira coisa a construir eram os moinhos. Sem os moinhos, eles não tinham a farinha, nem de milho, nem de trigo, não tinham pão, não tinham a polenta. Então, o moinho era a âncora desses, dessas comunidades. E foram feitos centenas de moinhos e que foram, de certa maneira, abandonados em 1965, já com o golpe militar. Os militares em Plantap criaram, impuseram o monopólio do trigo para poucas indústrias, poucas empresas multinacionais, moinhos cientistas, moinhos pacíficos, Bung, e os moinhos ficaram proibidos de fazer a farinha de trigo. E entraram em decadência e abandono fazendo só um pouco de fubá ou farinha de milho, como eles chamam lá no sul, e ficaram abandonados, foram sendo ruídos, foram sendo abandonados, destruídos e tal. E a gente, visitando esses moinhos, ficamos encantados com a ideia de criar o caminho dos moinhos, criar o Museu do Pão, criar a festa do pão. E começou assim, vocês vão ver agora algumas imagens desses moinhos, desse caminho dos moinhos, e a coisa pegou. A gente conseguiu um dinheirinho que um moinho à venda dentro da cidade de Lópolis, a gente conseguiu um recurso da Nestlé que doou 100 mil reais, que deu para comprar o moinho, comprar o terreno de cima, fez um projeto, um estudo, e com esse projeto embaixo do braço a gente conseguiu mais recurso de lei e de incentivo para executar a obra do Museu do Pão, da escola de padeiros, de compreiteiros, e a restauração do moinho em si. São construções de madeira, pode passar mais, eu acho que vocês vão ver fotografias, eu não sei se está passando, mas a minha está parada aqui, uma fotografia. É, está parada, sim. Esses moinhos são fantásticos porque a construção é toda de madeira, praticamente um lastro de pedra e toda de madeira, toda de araucária, de uma madeira muito comum aqui no sul, era muito comum hoje lá em tanto, e que é a máquina também, eles têm elevadores de grãos para cima que são essas coisas tortas aí de madeira inclinadas, e depois até mola de madeira eles faziam, vibrar para peneirar, por exemplo, uma coisa, eram umas madeirinhas assim que tinha uma coisa que batia, uma máquina que batia e virava uma espécie de mola a madeira, quer dizer, é uma invenção maravilhosa, um know-how que os italianos trouxeram, um jeito de fazer que os italianos trouxeram quando vieram para cá e que adaptaram as coisas que tinham aqui no Brasil, no caso araucária, todo esse araucária, então são lindas essas construções porque a madeira é a casa e é a máquina ao mesmo tempo, isso aqui é fantástico, e estava tudo desse jeito aí, tudo caindo por essa razão que o Marcelo disse. Esse ainda está, esse aí no Castamã ainda está caindo, e não caiu ainda, não sei como, porque já são quase 20 anos que a gente frequenta e não consegue ter custos para recuperar, esse tem uma característica impressionante que ele tem uma rua que cruza pelo Fudento, então a carroça parava e tinha o Cusquinha do seu Castamã e tinha uma bodega de cada lado, isso não é um moinho, esse é um bodegão, um acessório do moinho, mas é uma construção impressionante, e o dia que cair não vai ter outra, não vai ser refeito e acabou, quer dizer, é um pedaço da memória que vai embora. Então, isso que, voltando a falar um pouco do nosso trabalho, tem que o Museu do Pão, não é que é uma coisa graciosa simplesmente, porque também é gracioso, esse é o nosso moinho do Museu do Pão, moinho coloiense, é porque quando você conserva um moinho desse, você restaura e preserva, você preserva não só a memória da tecnologia, do funcionamento, dessa máquina que o Chico disse, que ela é casco e é máquina, ela é todo um engenho, um engenhoca que funciona como um todo, mas você preserva a memória do trabalho humano, que é super importante, talvez seja a coisa mais importante, quer dizer, o trabalho humano significava esse moinho para a comunidade, para o assentamento primeiro, é a memória do trabalho, do sofrimento, da dureza, da vida dura, da construção de um habitat novo, terra nova, com língua nova, com adaptação de tecnologia, adaptação com o clima, com os materiais, com a geografia, com as pessoas, tudo isso é a memória que uma construção pode portar, pode carregar. Então, a gente também, já falando um pouco do trabalho do escritório, a gente tem muito projeto feito dentro da área do patrimônio histórico, da recuperação, não é restaurante, a gente não gosta de usar muito esse termo restaurante, mas da recuperação e da preservação do patrimônio histórico, mas sempre com o viés, com o olho nessa questão do trabalho, da vida das pessoas, tendo como o homem, a questão humana como o fato principal da preservação, e não somente a peça como documento, que às vezes nem é um grande documento que a gente está conservando, não é uma perda, uma joia rara. Então, aí está o nosso Museu do Pão, é um dos moinhos, dos seis moinhos que começaram com o caminho dos moinhos, esse é um moinho bolognese, talvez, não é o único, mas é o que fica dentro da cidade de uma maneira mais incluída, mais central, mais centralizada, ele está no centro de López. E a gente, para não ficar na questão da recuperação do moinho, foi que a gente projetou, simplesmente, foi que a gente projetou o Museu do Pão, que é isso que vocês estão vendo, esse prédiozinho cumprido aí, de vidro, de concreto e madeira, e a escola de padeiros que fica atrás. Isso é uma curiosidade, é o símbolo do caminho dos moinhos e o logotipo de tudo, e do Museu do Pão, isso está nas camisetas, está nos aventais, nas xícaras, que é um desenho que a gente encontrou numa casa na zona rural, vocês vão ver na próxima cidade essa casa, casa Romã, e foi vendida, só a madeira da casa foi desmontada para a gente usar a madeira no restauro do moinho. E tinha aqueles desenhos, vocês estão vendo na parede lá, aquela parede com dois desenhos. E a gente ficou intrigado e encantado com esses desenhos e resolveu adotar um deles, que a gente não sabe até hoje quem foi que fez, para ser o logotipo do caminho dos moinhos e do Museu do Pão. Essa casa, infelizmente, foi demolida, a gente, um bacilo nosso, mas aquela parede a gente conseguiu preservar e está no moinho. Pode passar. aí está alguma fotografia alguma fotografia mais do moinho, do conjunto. O museu é ligado à escola de padeiros e de confeiteiros por esses passadiços de madeira, coberta, e dá a volta para a pessoa não passar dentro da cozinha. Então, a pessoa visita a cozinha pela janela, olhando o que está rolando dentro, com as aulas, com os cursos. só achar um detalhe que eu acho que é significativo. As casas, a maior parte das casas dos italianos que vieram nessa onda lá dos colonos, era composta o seguinte, de uma cozinha que era uma construção de alvenaria, aí tinha um passadiço, uma coisa coberta que ligava com uma casa de madeira. Quer dizer, onde tinha o fogo ficava na alvenaria. A casa de madeira ficava, se tivesse um incêndio, seria um incêndio de pequenas proporções. Acho que isso é uma lição que os italianos tinham. E esse passadiço, em geral, era uma coisa coberta como essa, que une uma construção de concreto com outra que tem madeira, que tem tudo leve, que está do lado de cá. E esse passadiço tem aquele trançadinho lá de madeira, como peitorio, que era muito comum. A gente viu em várias casas lá. Isso foi uma citação quase que a gente faz essa e outras coisas que tem nesse... A arquitetura desses italianos primeiros que chegaram lá e que resolveram morar aqui trazendo a história deles para aqui, para o sul. Então, isso aí é uma reprodução quase da solução das casas. Desculpa, Marcelo. Esse espaço é a bodega que o moíno funciona hoje só demonstrativamente, só para quando chega uma visita e quer ver funcionar, mas não é que o moíno funciona para produzir farinha a mais. Então, ele ficou o documento, essa coisa. E onde era o depósito de sacaria, que era esse ambiente que vocês estão vendo todo fechado, não tinha janelas, a gente fez uma bodega, projetou essa bodega que funciona hoje, vendem coisas, tem festas, você pode ir lá comer, beber, é muito bonito. E isso é o interior do moíno, onde tem as máquinas que o Chico falou, todas de madeira, todas as rodas, as cordanas, os túneis de grãos. Então, isso tudo é araucária. Isso também remete um pouco a uma outra referência que a gente faz no nosso projeto, que são as colunas do Museu do Paulo. São colunas que têm um capital de madeira que lembra um pouco do interior de praticamente todos os moinhos coloniais italianos construídos no Brasil. Vamos passando. Aí vocês estão vendo uma das colunas, é uma coluna de concreto até certo ponto, depois ela solta um copinho de ferro dentro, desse copinho saem quatro peças de madeira que seguram uma rodela de ferro lá em cima com uma pizza que está linkada com a ferragem da laje. Então, ela realmente, as quatro madeiras seguram essa laje de concreto. Não é uma coisa decorativa e faz sentido o seu museu tendo essa referência. Aí o fundo do moinho passa um córrego, vocês estão vendo aquele passadiço que dá a volta, ele dá a volta na cozinha e na escola, para você ver de fora. O passadiço aí foi um elemento importante do projeto. É uma esposa do interior do museu, o Museu do Pão, ele também é uma desculpa, porque não é que ali tinha uma tradição de fazer pão, então vamos fazer o Museu do Pão. Pão tem em todos os lugares, todos os povos têm pães, cada um faz o seu pão e aí também faz o pão deles. E a gente falou, o Museu do Pão aí é tratado como um tema, como um alimento e como um alimento ligado à questão da imigração. Então, esse museu mais conta a história dos imigrantes para esta região, para este lugar, do que a história do pão. Tem lá a história do pão, seis mil anos de pão na história da humanidade. Ok, está ali o painel, a linha do tempo, mas ele, tudo que tem de objeto, é objeto coletado com os próprios herdeiros dos imigrantes, com os próprios descendentes que cederam as peças e a gente tem um mostruário de peças que vão do grão ao prato. Então, a museografia, a espografia, a museografia, ela faz parte do projeto de arquitetura. A arquitetura nasce já pensando no que é que vai ser mostrado. E a arquitetura muitas vezes carrega nas paredes, carrega nas colunas, como eu disse, já um pouco da espografia. Vocês viram lá fora de uma outra fotografia, as pedras móveis, elas estão lá no jardim, as pedras, vários tipos de pedra de moê, dos moinhos, foram doadas. E aqui dentro tem a coluna, tem as placas do Luiz Solé que tem escrito pão em todo lado. Então, é uma outra coisa que a gente acha importante, quer dizer, que a própria arquitetura já tenha, já expresse um pouco do tema que vai ser tratado. Aí a escola, a cozinha, que é a escola, acho que tem outra foto também, ainda estava vazia, depois ela foi toda equipada, é uma cozinha muito equipada. Vocês estão vendo aí o desenho do azulejo, o desenhinho do caminho dos ruinhos. Aí já, mais um dia de festa. o museu, vocês, então, têm essa relação da arquitetura absolutamente contemporânea com a arquitetura de 100 anos atrás, quase com um diálogo aí, quase não, um diálogo de 100 anos. O museu, quando foi feito, em 1910, na década de 10, entre 10 e 20, ele era alta tecnologia, era o que havia de melhor. A construção, ela respondia às necessidades, como toda arquitetura de viés industrial, ela é muito escrita, exata, muito boa, porque ela atende aquilo, o objetivo, que é o uso. A gente tenta fazer isso no nosso projeto de arquitetura, ao máximo, não derivar, não perder o rumo, fazer com que a arquitetura sirva, em que ela seja funcional, independente de ser poética ou não. Quer dizer, ela pode ser poética, mas ela pode ser funcional, pode ser justa, exata. Tem que ser. E aqui uma arquitetura contemporânea, que tem essa laje, muito delgada, dessas colunas, o prédio soltivo, que também tem inundação, que ele corre quando enche, enche de água, tudo embaixo. Então, é um projeto que também aceita a inundação. Aliás, falando em água, tem uma referência aí, naquela imagem, se você puder voltar, tem uma nascente de água do lado direito aqui da imagem, da foto, ali atrás. da imagem, né? Então, a gente, os italianos, que estão nessa região da serra, lá de Ilópolis, eles são originários, a maior parte deles, do Vêneto. E tem um grande arquiteto veneziano, que, Scarpa, Carlos Scarpa, que fazia... O cemitério de Veneza é uma obra-prima, assim, da arquitetura mundial, é uma coisa impressionantemente bonita e que tem essa coisa da água conduzida por um canalzinho de concreto, assim, através do espaço. Como o terreno cai um pouco lá pra trás, até o córrego, que fica no fundo lá, tem uma pequena queda, você vê que tem uma pontezinha que liga aqui com a laje do museu. Essa pontezinha estende esse nível zero, vamos dizer assim, e por toda a coisa pega a passarela, dá a volta e volta de novo pra trás aqui, pra calçada. e o terreno vai caindo. Então, essa água, ela vem caminhando por essa... da nascente, vem caminhando por aqui e vai desaguar no rio lá fora. Isso é uma referência à arquitetura importante do lugar de onde vieram os italianos, que é Veneza. A gente vive... Essa coisa da arquitetura como cultura é muito importante, a gente recuperar um pouco esse sentido pra arquitetura. Aí o Passadiz, atrás, um moinho lá atrás, restaurado, tinha acabado de ser recuperado, vocês veem a cor da araucária nova, agora já está todo cinzento, com o tempo vai embalando, vai ficando como cinza. Então, e aí uma outra foto de um outro ano do moinho e da escola de confeiteiro. Acho que agora é um outro projeto da Praça das Artes. Como é que a gente está de tempo aí? Mais de 15 minutos. Não menos, mais 10 minutos. a Praça das Artes, só pra... Eu começo, o Chico fala também, é um projeto que a gente começou em 2006, foi convidado pela Prefeitura de São Paulo. Pode ir passando um pouquinho pra fazer... o convite foi pra fazer um conjunto de edifícios, um conjunto de edifícios nos centros de São Paulo, no Vale do Anhangabalú, com a Avenida São João e com a Conselheira Cristiniano, pra abrigar todo o programa de música e dança do município, da Prefeitura, ou seja, escolas de música, dança, sede da orquestra sinfônica, dos corais, da orquestra de repertório e dos corais dos artísticos de dança, de baile, chamados os corais de baile. Então, tudo aquilo que girava em torno do Teatro Municipal, que é o nosso Teatro de Ópera em São Paulo, que hoje funciona ainda em prática, dentro do Teatro Municipal, os ensaios no palco, quer dizer, uma coisa... O Teatro Municipal não tem um anexo, como todo teatro de ópera tem um anexo no mundo. Então, isso seria o anexo do Teatro Municipal, além disso, as escolas de música profissionalizantes, desde criança até adulto. Então, é um conjunto grande, é um conjunto de 30 mil metros quadrados e que a gente, ao começar a fazer o projeto, a gente foi um pouco avançando. É uma outra coisa que os arquitetos podem fazer, principalmente quando a gente está trabalhando em um projeto público. A gente quer, como o Chico disse, fazer mais espaço de convivência, a gente quer um pouco roubar os espaços para transformar esse espaço em espaço público. A gente quer trazer espaço para convivência, espaço para a cidade, espaço para os que andam a pé, combater os carros, isso tudo faz parte do trabalho do arquiteto. Trabalho do arquiteto com ideologia, não é sem ideologia. É essa ideologia de que a cidade tem que ser boa, a gente tem que defender a qualidade de vida na cidade, seja o conforto físico, seja o conforto psicológico, espiritual, seja o conforto do convívio. e nesse projeto ele é típico. A gente começou com uma coisa pequena e foi mudando um passinho. Não dá para juntar mais aquele terreno, não dá para juntar mais isso. E o secretário de Cultura da época dizia, olha, vocês estão crescendo muito, estão avançando muito. E a gente foi incorporando vários outros terrenos no desenvolvimento do projeto da Praça das Artes, até que chega aqui embaixo um prédio grande que quase não foi demolido, se não tivesse sido demolido, seria um desastre para o nosso projeto, porque a gente estava apostando que ele seria demolido. O prefeito comprou, desapropriou, ele comprou e demoliu e deu um espaço para o que a gente pode chamar hoje a Praça das Artes, que é a praça que se abre realmente nesse confio aqui com a Emagabalou, bem no centro. Deixa eu... Volta um slide, por favor, só para... Eu queria fazer um comentário aqui. Olha, esse desenho foi feito muito antes de haver esse espaço aqui. Aqui, quer dizer, foi a primeira concepção do projeto e tal. Você vê que a Avenida São João está aqui à direita, onde passa na frente do conservatório, aqui é do lado direito. E do lado esquerdo, aqui, é o Vale do Inagabalou. Tinha um terreno, tinha algumas construções que ficaram lá, que eram construções importantes e tal, por exemplo, essa que está, só um tracinho, uma sombra, passando, não sei se dá para vocês perceberem. Mas tinha um terreno que não era da Praça das Artes, nunca foi, que é esse, aqui bem embaixo da imagem aqui, que está branquinho aqui embaixo, a praça. Aí. É aí, pronto, esse lugar aí. Quando a gente foi fazer a praça, a gente chama esse projeto aí que foi uma espécie de guerra de guerrilha, que a gente foi conquistando mais e mais e mais e mais e mais para um espaço livre gigantesco, grande demais, no centro da cidade, revelando uma coisa que o centro da cidade de São Paulo tem, que é um urbanismo antigo, quer dizer, as casas são todas grudadas, os prédios são todos grudados uns nos outros, tem o miolo da quadra que sempre é subutilizado para caramba no centro da cidade. Começou com esse miolo de quadra, com uma saidinha aqui para São João, uma saidinha para São João, uma saída para Conselheiro Cusipiriano, lá em cima uma saidinha micro aqui na Proanhagabaú. Então a gente batalhou essa praça muito, o prefeito da época se entendeu a história, desapropriou e tirou, transferiu, era um sindicato dos bancários, se não me engano, um sindicato que tinha recém ocupado esse prédio, um edifício alto, uns oito andares mais ou menos, e ofereceu um outro projeto, uma outra obra da prefeitura que estava desocupada para o sindicato, fez essa negociação e demoliu. Só demoliu depois que estava tudo pronto praticamente dessa primeira fase. Então essa visão, uma visão que a gente tinha na nossa cabeça que não existia ainda. e quando foi feita, de fato, a gente fingiu de morto e colocamos, plantamos um monte de árvores, algumas árvores, nessa região aqui embaixo que foi assentada. E lá na prefeitura trocou de gestão, todo mundo, esqueceram que isso não estava na história e acabou ficando na história. Quer dizer, quando o Marcelo fala que a gente rouba um pouquinho, é isso que a gente faz. Quer dizer, nesse sentido, esqueceram lá, a gente plantou um monte de árvores, e agora as árvores estão lá, já estão incorporadas e a praça já ficou muito maior. É uma praça. A esquina é nossa agora. Agora tudo é praça. Tudo é praça. Ele não era público, mas não era para ser da praça. Agora ele é uma praça. Então, é isso. E o projeto, quer dizer, ele é uma passagem. Ninguém encomendou uma passagem urbana para a gente. O projeto era escola de música, escola de dança, sede disso, sede daquilo, papapá. Mas a gente, de repente, fez tudo fora do chão, tudo soltou e fez essa passagem enorme que liga três ruas. Isso não estava encomendado. Isso custa também. Não é que não custa. Você vai pegar um cliente privado e eu falo, não, vocês estão loucos, vocês estão fazendo uma área que tem pavimento, tem passagem, tem coberta, tem algum lugar. Mas na hora que você faz um projeto público, é um momento melhor para você fazer alguma coisa que até custe, mas esse custo vai ser diminuído por anos de vida da cidade, das pessoas. então foi criada essa passagem. Sem colunas, os apoios desses prédios novos são nas laterais. É quase que isso que falou. É uma denúncia de um espaço que estava aí latente, um espaço que estava dormindo, ninguém sabia. De repente, havia área pública nova no centro de São Paulo. E assim, muitas podem ser feitas em muitas cidades brasileiras, pelo menos da América, do Sul, América Latina, que existe, um fundo de quadra que pode ser transformado em espaço livre, espaço de uso público. Esse é um corte que mostra lá do ponto mais alto da Conselheira Crispiniana até o Engabaú aqui do lado esquerdo. Esse edifício que está de frente aqui é o edifício. Aqui está o prédio que o Chico falou, esse claro, no meio, esse branco. É o que existia antes. Olha assim, era um fundo de quadra com umas árvores, tinha um depósito de lixo da prefeitura. Era impressionante. Esse monte de casinha na esquina, tudo isso é praça. Vamos passar que vocês vão ver o que virou agora. Olha, aqui já a praça. Caiu essa esquina toda e agora se junta com o projeto do Engabaú Repeito, que é uma coisa legal. O Engabaú agora virou um espaço decente, um espaço com pavimento, com conforto, um espaço para pedestre. Então, a praça se junta, ampliando ainda essa questão do uso. Dá para ver as arvorezinhas plantadas aqui no terreno que não era da praça, não era nosso, nosso, quer dizer, nosso, da população. E hoje já cresceram. Então, agora vai ser difícil porque mexer com cortar árvore, esqueceram, foi ótimo, maravilhoso. E a cidade ganhou com isso. Eles também iam construir um prédio aqui para alugar, para fazer secretarias da prefeitura, não sei o quê. Era um prédio tão alto quanto esse da esquerda aqui, gigantesco, era essa a ideia. e, infelizmente, ou infelizmente, não sei, mas depende do ponto de vista, mas aí ganhou os pedestres, as pessoas que caminham por aí, no Anhangabaú, como um contínuo, o Anhangabaú e entra por esses, até de São João, por aí. Vamos fazer um passeio agora rápido para vocês verem um pouco de obra, porque a gente já está terminando. nem sei se dá para mostrar o terreiro de Oxumaré ou não, mas a gente podia passar. A gente tem muitas fotos na Praça das Artes, podia fazer um panorama, isso antes da reforma, vamos passando, isso antes, o Observatório Dramático Musical sendo restaurado, que virou uma sala de concertos, que é esse branquinho aqui à esquerda, aqui a entrada pela São João, essa boca que dá para São João. então tem também a praça propriamente dita lá embaixo, o Anhangabaú. E aí é uma subida da praça, passando por essa passagem. Ainda está inacabada, como eu disse, ainda tem parte para ser inaugurada. A sala grande de ensaio de orquestra à esquerda, aqui à direita agora, vai ser inaugurada ainda no final do ano para o ano que vem. Vamos passando aí, olhando para o Anhangabaú. Essa escadaria tem uma elevadora, à esquerda ali que dá acessibilidade total em todos os espaços. Aí o dia de festa, de inauguração desse pedaço, foram muitas inaugurações. De novo, fotos da passagem. Aí que dá para ver o que o Marcelo disse, que não tem colunas. Quer dizer, a gente venceu esse vão com a parede inteira. A parede inteira é uma grande viga. Só falando agora um pouco para os meninos, da estrutura que foi pensada aí. Essa parede, de baixo até em cima, é uma grande viga que vence um vão danado, porque ela tem apoio aqui à esquerda e tem apoio à direita lá na São João, nas paredes que também descem até o chão, criando aquele vão que tem na São João. Então fica um espaço completamente, esse prédio está flutuando aí em cima, um espaço completamente livre, sem aquele monte de pilares, muito convidativo, para uma sombra gostosa na cidade. As pessoas ficam por aí. Vamos passando. Usam bastante esse espaço. Vamos passando. Só para falar, um projeto que tem concreto pigmentado de ócre e de óxido de ferro. O óxido de ferro, que é o vermelho, é a torre que tem banheiros. Pode ir passando. Banheiros, circulação, escadas e elevadores. Então, por isso que está diferenciado dessas torres ócre. Aí a sede dos corpos profissionais e do outro lado as escolas de música. Estão aqui as escolas de música, aqui a piscina dos músicos, dos bailarinos para ginástica, aquática. Fica lá em cima, no topo. aí de novo o interior. Salas de dança, que hoje já estão com o seu Lenore no piso. São salas muito confortáveis. É um prédio com muito conforto do ponto de vista técnico, acústica, vibração e instalações. Esse é um desenho, um projeto do Teto, que é do Edmar de Almeida, um artista plástico de Ubernândia, do assunto de vocês, que fez com as terceiras do Teto do Mineiro. Executou esse projeto para fazer um teto de painéis de absorção acústica. Pode passar, que vai ter uma foto da PCD fazendo. Típico do Cerrado, do Mineiro, do Cerrado, como for. São os pontos, os repassos. Acho que pulou uma fotografia, que é o teto que foi executado. Pulou. Não. Ah, não. Ela vem na frente ainda. Pode passar. Ela vem. A próxima. Isso. Esse lugar fica no centro da parte interna do conjunto, Praça das Artes. À direita aqui, está essa fotografia. Tem um tubo que liga com o prédio dos corpos artísticos, que são os profissionais de música, de dança, do teatro municipal. E, no fundo, e à esquerda, são as escolas, escola de dança e escola de música. Eles se encontram todos nesse lugar que seria, será, quem sabe, o restaurante, onde o maestro encontra com um menino pobre da periferia que estuda lá na escola de música ou de dança. Enfim, é um espaço de convivência interna do conjunto. Pode passar. Aí também é um menino que fez a luminária, um artista popular que projetou uma luminária para a gente. A gente se inspirou numa pequena que a gente tinha feito para repor o lustre do Conservatório Dramático Musical, que criou sala de concertos de música de cama. E vocês vão ver ele pendurado aí. É como se fosse um oriço com duas biolampadinhas de LED e uma peça muito bonita, uma escultura luminosa. O acaso também é uma coisa muito importante na arquitetura, o acaso. Não é projetado, não. mas no dia da inauguração aí tinha um conjunto de música, um quarteto de cordas tocando, estava cheio aqui e a gente estava lá na frente, sentado mais na frente e tal, ouvindo o concerto e tal. E o ar-condicionado aqui foi calculado para não ter muita velocidade o ar, para não fazer ruído e não desafinar instrumentos, essa coisa toda que o João Gilberto sempre se queixou de ar-condicionado. Então foi tudo estudado com muito cuidado e carinho. E o ar sai aqui por essas coisas mais escuras do teto. E uma hora eu olhei para trás para ver as pessoas, estava todo mundo olhando para cima. Eu olhei para cima, esse ar que saía de lá, girava lentamente essa esfera, girava para lá, girava para lá, parecia uma galáxia. Era uma coisa lindíssima, hipnótica, linda, que não foi pensada, não foi projetada, não é tudo que é projetado. Às vezes o próprio uso também do espaço ele é criativo pelas pessoas que o podem usar, como eu imaginava que pudessem usar. Isso tudo é o acaso, não pode chamar de acaso, isso é, enfim, uma surpresa que nós tivemos muito bonita. Vamos passando. Aí no primeiro, o andar inferior desse espaço tem um espaço de exposições, estão vendo as colunas antigas aí, isso é uma das exposições que foi montada lá, tem uma outra agora, é um espaço pequeno, mas um espaço muito bonito para exposições do Teatro Municipal, essa parede é recuperada, quer dizer, conservada com várias pinturas de várias épocas nessa sala de exposições, aí uma outra exposição montada lá, fotografias, e aí a frente da São João, conservatório, abraçado por esses prédios sujos e feios da Praça das Artes, patinho feio, não é feio, mas a ideia é gritar um pouco, o projeto grito. Aí só para rapidamente o terreiro de Oxumaré é um projeto que está ainda esperando para ser implantado, foi feito um estudo, foi aprovado no IFAM, é um terreiro de mais de 150 anos de idade, um dos terreiros mais importantes da Bahia, um dos quatro terreiros tombados pelo IFAM como patrimônio nacional, terreiro de Oxumaré, aqui está vendo o Babá PC, essa figura aqui na frente, é o Babá Lourichado, terreiro, num dia de festa. E o terreiro é muito desconfortável depois das instalações, tem as casas, essa é o barracão principal, as casas de santo, mas não tem espaço para abrigar pessoas, as festas, tem duas mil pessoas, não tem espaço para as duas mil pessoas, são muitas festas, muita comida, a cozinha funciona dia e noite, o ano inteiro, porque além de ter comida para as festas, eles atendem a comunidade toda que vai comer em forma de graça, quem chega lá come sempre, é uma tradição de terreiro de Manonela. Então, aí vocês estão vendo festas, comidas, cortando quiabo, e tal. Isso agora, só para essa foto, aqui vocês estão vendo Salvador olhando para o mar lá na ponta, Salvador não é uma ponta, é um triângulo que olha no mar, e aqui, esse matinho, perto dessa passarela, projetada pelo Lelé, é o nosso terreiro do Candomblé, é aí, isso. Na próxima foto, vocês vão ver melhor. Esses terreiros são típicos da organização dos terreiros, eles eram construídos nas encostas, porque o fundo das encostas era o vale, eles tinham o riacho, o rio, e no alto é a rua que acessava como toda cidade colonial brasileira, ouro preto, principalmente, em Salvador, os acessos eram pela Fomeada, pelo Ponto Alto, e depois descia, tinha o mato que chegava até a várzea, a água, e isso só foi preservado porque aí tem um terreiro que durou 100 anos, 150 anos, e o resto da encosta foi ocupado por edificações de baixa qualidade em geral, mas aqui você tem nesse terreiro, além de ser um terreiro de Candomblé, importante culturalmente, ele também tem essa importância do ponto de vista urbanístico, quer dizer, ele preserva o que foi a ocupação da encosta, típica da encosta, das encostas de Salvador do século XIX, e antes, aí está essa área, uma área grande, e o nosso projeto é um projeto de intervenção muito delicada, demolindo algumas coisas que são muito ruins, e substituindo por construções com qualidade, para, por exemplo, aí vocês estão vendo, são três momentos do projeto, o barracão está no meio, esse laranja, lá em cima, a parte que a gente está demolindo, vai fazer a parte nova, e aqui, esse azul é a mata, que a gente tira algumas coisas e coloca, demora umas casinhas e recoloca, as casas de Santos são sempre preservadas, vão ficar branquinhas, caiadas de branco, pode passar, que vai dar para ver melhor, isso é o que a gente está demolindo, está em cinza escuro, pode passar, aí a gente está substituindo por essas em amarelo, aqui é um caminho, uma escadaria que sobe daqui e vai até a rua de cima, e o chumaré é simbolizado pelo arco-íris e pela cobra, é um orixá, e a gente trouxe toda essa coisa da cobra também, a escadaria é a cobra que sai daqui de baixo, vai até lá em cima, que é o chumaré que cruza, olha o desnível, é um desnível enorme, são, eu acho que, 30, 33 metros de... Essa escadaria, na verdade, a atitude é uma estratégia, é uma estratégia de resistência do pessoal do terreiro, porque os terreiros eram perseguidos, a polícia não permitia de acontecer esse terreiro, e tudo aqui, quando eles se mudaram para esse lugar aí, era mato aqui, não tinha cidade, não tinha nada, tinha esse rio que passava aqui embaixo, na Avenida Vasco da Gama, e a polícia baixava de vez em quando lá, e tinha que subir essa escada toda para chegar, não tinha caminho por cima ainda, então era uma estratégia de defesa deles, e acontecia, e aquilo que a gente já ouviu falar, quer dizer, que tem lá os santos todos da religião, do candomblé e tal, e virava, eles tinham umas coisas que viravam e apareciam os correspondentes santos da igreja católica, então quando a polícia, até a polícia chegar lá em cima, o terreiro já não era mais, era um lugar de orações e tal, de católico e tudo mais, é incrível, essa coisa de, uma coisa de resistência cultural mesmo, de resistência mesmo, é muito interessante, então a serpente aí, que é a escada, já protegia de alguma maneira, desde o início da serpente, aí configurada como escada. Pois é, o Davaço da Gama, quer dizer, esse é um dos edifícios, são vários edifícios, esse é, a gente está substituindo um barraco que eles têm, que é um ateliê de trabalhos manuais, de tamborim, de tambores, de peças de madeira e ferro, e fica ligado à rua, com uma lojinha, vai ser aí, depois tem, vamos passando para eles, é um corte nesse mesmo prédio, pode passar, esse é um edifício importante, mais público aí, vai ser, a gente prolonga o terreiro até a cobertura desse edifício, para podermos nas festas caber mais gente, e aí tem uma biblioteca, um auditório no térreo, uma biblioteca, uma sala de estudos, um pequeno museu memorial de toda essa história do Candomblé, aí é um corte nele, pode passar, são edifícios feitos com tecnologia tradicional, não dá para assinar essa investigação, é só uma referência, é o Palácio de Abombei, no Benin, em Uidá, que é sagrado e tombado pela Unesco, que é patrimônio da humanidade, mas eram os palácios feios, esses nichos, isso é legal para a gente ver, porque é palácio de rei coberto de palha, feito de cal, de adobe, de taipa, com esses nichos que a gente quer reproduzir algumas coisas assim com artistas atuais, contemporâneos, populares ou não, no nosso projeto, a gente quer trazer um pouco dessa memória, que é justamente a cultura que formou principalmente a região de Salvador e do Reconca, o senhor Urabás, esse povo afro, do Benin, antigo da Umer. Auditório, pode ir passando. Aí dá para ver o terreiro e esse prolongamento dessa faixa aqui na frente para abrigar mais gente em festa. E, ao fundo, vocês estão vendo um prédio novo, que é um edifício sacerdotal, que é a casa do Babalorixá, casa do segundo babá, casa de hóspedes, eles recebem muita gente na festa. Nova cozinha. E uma cozinha industrial nova, bem equipada para atender as diversas festas e as santas. Isso é legal porque é um tema novo e, para a gente, a importância disso, aqui vocês estão vendo já uma exceção na mata, é porque isso é tombado como patrimônio nacional da mesma forma que a Igreja de São Francisco e Ouro Preto. Então, por que é que cai um telhado da Igreja de São Francisco e Ouro Preto e tem que ser trocado correndo e tal? Então, esse projeto, se for executado, se for implementado, vai trazer um paradigma novo para reconhecimento do patrimônio ligado a outras culturas que não somente a religião católica, mas as religiões afrodescendentes e outras coisas mais. É superimportante, no momento que o Brasil vive, que hostilidade, toda a questão cultural, a questão das raízes africanas, raízes, dos povos indígenas, é superimportante esse reconhecimento. Vamos torcer para que a gente possa, passando esse vendaval de destruição que está acontecendo no país, quem sabe no fim do ano passa, e a gente possa implantar esse trabalho. Esse projeto está feito, é um projeto que pertence à comunidade e ao IPAN. Uma coisa interessante também é esse edifício que o Marcelo falou, que está bem aqui no primeiro plano, bem no centro dessa foto, aqui onde tem esse edifício, a cobertura dele, esse edifício serviu para a ampliação do pátio lá. O pátio não cabia às pessoas na festa, então a gente trouxe esse pátio para a cobertura desse edifício, ampliou, fizemos um buraco só ali, porque tem um arrimo lá embaixo, todos esses muros aqui são todos muros de contenção que tem aí para manter, essa encosta, porque essa encosta, como qualquer outra, sofre com as chuvas e tudo mais, tinha até um problema lá complicado de contenção que esses muros vão resolver. Mas o edifício surge aqui um pouco como anteparo para a ampliação do pátio, das festas, isso é importante. passando aí uma foto do atual barracão, ele vai ser ampliado um pouco, mas a gente quer manter todas as características, que é muito bonito. Próximo, a foto. E aí a gente desenhou um cobogó para ser o guardacorpo dos novos espaços, das varandas e tal, que é de concreto, é um concreto, branco e tal, para ser colocado. O cobogó tem de novo a serpente inspirada nessa coisa da cobra. O cobogó, como vocês sabem, talvez os estudantes não, mas é um elemento vazado, de concreto, muito usado no Brasil, Brasil afora, em todo Goiás, com certeza, toda cidade tem esses elementos que filtram a luz, que têm desenhos variados, são uma coisa muito popular em comum. E aí desenhamos um trono também, que até executamos um que está em uma exposição aqui em São Paulo, chamada Zona da Mata. Quem vier a São Paulo está convidado para ver essa exposição que está no Marcos, USP, Museu de Arte Contemporânea da USP, em Ibirapuera, que é interessante. A gente colocou nessa exposição, convidado para a gente participar com esse projeto, com outro projeto lá da Amazônia, porque isso é uma Zona da Mata, tratando dessas arquiteturas, desses temas. E a gente executou um trono de madeira que vai ser doado para o terreiro quando acabar a exposição. E aí está o trono na exposição e lá atrás o desenho do cobogó. ele tem essas cobras entalhadas aí no posto, nas laterais. Cobras que foram executadas com impressora, com 3D. 3D e tal, né? É madeira mesmo e... Eu acho que é isso. Bom, temos espaço para perguntas? 15 minutos. temos sim. A gente estava pedindo para as pessoas mandarem aqui no chat. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta bem assim... Poderia ser tema de uma outra palestra, mas para aproveitar vocês aqui com toda essa história, compartilharem um pouco mais do conhecimento de vocês, eu queria falar de algumas questões. O mercado de arquitetura e urbanismo apresentam alguns desafios, né? Entre eles, um número muito grande de construções e reformas que são feitas sem um responsável técnico, conforme uma pesquisa do CalBR revelou, né? Mais de 90% das construções e reformas no Brasil são feitas sem um responsável técnico, sem um arquiteto ou engenheiro. E, ao mesmo tempo, também existe um número muito grande de profissionais novos entrando no mercado anualmente. Só em Goiás são cerca de 500 a cada ano no momento. Diante desse contexto, assim, e também a gente percebe que muitos profissionais encontram algumas dificuldades, né? De realmente ingressar no mercado. E aí, eu queria saber, na opinião de vocês, como que o profissional deve atuar para fazer frente a essas questões? Ele deve se especializar? Ele deve fazer cursos de vendas? Ou como vocês acham que ele deve se posicionar? Acho que eles devem se apaixonar. Não, pode ser uma balela. Não é brincadeira, mas é um pouco verdade e é um pouco brincadeira. Mas eu acho que tem o papel do Cal é importante nisso para regulamentar, para pressionar, pressionar com respeito aos profissionais, que as empobras não sejam feitas clandestinamente. Mas é uma questão cultural grande que a gente vai demorar. E vocês que estão em aula, que têm escolas, e o Cal que atua nessa, tem muita responsabilidade porque, para mostrar que é possível, é possível fazer, talvez, economizando o dinheiro, gastando menos, se utilizar bem o dinheiro, ou seja, se utilizar arquitetos, se utilizar engenheiros, se utilizar, porque tudo que é feito espontaneamente entra no desperdício ou no desconforto ou no mal construído. Então, eu acho que tem uma questão cultural que a gente tem que se fazer necessário, tem que se mostrar necessário. Não é só um problema, o problema todo da ignorância arquitetônica no Brasil é geral, vai da classe mais provida até níveis altos, quer dizer, ninguém tem conhecimento, e não é conhecimento de arquitetura enquanto de enciclopédia, saber quem é o arquiteto, quem é o arquiteto, mas saber o porquê da existência da arquitetura, o porquê da existência do projeto, do arquiteto, para que ele serve. Então, eu acho que a gente tinha que tentar mostrar isso ao máximo para os nossos alunos, para os estudantes, mostrar que é possível. Como eu disse, repeti, tem 5.570 municípios, todos precisam de um projeto. E, se você pensar, eu sempre jogo essa coisa no final, que é, tem 5.000 cidades, todas têm um problema gravíssimo com as suas águas, seja com Ribeirão, com Córrego, com a frente do mar, com a frente da lagoa. Então, só de projeto de beira d'água no Brasil, de zona ribeirinha, de relação da cidade com a água, e a relação não é física, mas a relação afetiva com as suas águas, já daria projeto para 50 anos. Transformar as nossas periferias em cidades para valer em projetos para 50 anos, porque as periferias não podem ser chamadas de cidades, não tem nada, não tem uma árvore, não tem caminho, não tem calçada, não tem ventilação, não tem... Então, tudo isso é trabalho para a terra. Então, isso é que faz... Mostrar isso que está... O problema e a solução concentra a nossa volta. é olhar em volta e procurar ver. E o arquiteto, uma das características importantes da profissão é ser curioso, procurar olhar e ver, descobrir coisas, falar, poxa vida, eu podia consertar isso aqui, estou olhando uma coisa que seja na casa do tio, que ele vai ver um problema, uma porta que abre para o lado errado, mas seja na cidade, se indignar. Então, quando eu digo se apaixonar, é se apaixonar e se indignar. Duas coisas fazem parte, talvez, desse corpo necessário aos arquitetos. E a outra coisa, também, respondendo mais diretamente a essa questão apresentada pela Isabel, não foi fácil para a gente também. A gente não tinha encomendas de trabalho, de pequeno, de grande, muito difícil, muito difícil. A gente inventou alguns trabalhos, quer dizer, a gente não tinha clientes e tem vários, como o Museu do Pão é um desses, o KKKK em registro é outro. Essa coisa toda dos moinhos, lá, de certa maneira, a gente cobra muito barato, porque a gente quer fazer. A questão é essa, a questão da paixão que o Marcelo falou aí. Tem alguns projetos que pagam para a gente fazer os outros que não tem como pagar. Então, na medida que você vai fazendo, as pessoas também passam a te procurar para fazer isso. Então, não tem trabalho, a gente inventa de alguma maneira. Faz o KKKK, que foi o primeiro trabalho que a gente batalhou mesmo, era no momento que o nosso escritório estava fechando, não tinha trabalho. Não tinha trabalho. Estava fechando, não tinha entrada de dinheiro. A gente pegou, vamos fazer um projeto lá. O Marcelo conheceu o KKKK, um complexo dos japoneses lá em registro no Vale do Ribeira. E a gente fez um projeto parecido com, na nossa cabeça, com o Sesc Pompeia. Eram quatro galpões de tijolo com arquitetura inglesa, etc. Fizemos e fomos lá mostrar para o prefeito. O prefeito não se interessou na época. Aí fomos falar com o governador de São Paulo. tinha um amigo conhecido que era secretário de cultura, nos apresentou para o governador. O governador falou lá não tem muito voto se a região do Vale do Ribeira não me interessa, não. A gente esperou o outro governador, sucedeu ele, quatro anos, a gente apareceu lá com o projeto de novo. e aí esse governador topou. Inventa uma coisa, o que vai ser lá? A gente inventou um programa, inclusive. Podia ser um centro de treinamento de professores e tal. E aí rolou a coisa, a gente foi contratado para fazer e fizemos esse projeto. Foi o que salvou o Brasil Arquitetura de ter morrido, desaparecido. O Brasil Arquitetura, quer dizer, o Marcelo e eu trabalhando juntos com o Suzuki também um pouco, o Suzuki estava saindo já, mas foi o que salvou um trabalho que a gente inventou, de certa maneira. E depois desse a gente inventou outros. Então, eu acho que não dá para ficar passivamente esperando o telefone tocar, quer dizer, alguém te convidar para fazer uma proposta para fazer um projeto. Então, acho que isso é uma coisa que o jeito que nós tivemos e continuamos fazendo ainda até hoje, muitas vezes. acho que é isso. Chegaram algumas outras perguntas aqui também. A gente ouviu vocês mencionando alguns projetos que não chegaram a ser executados. A pergunta é sobre como vocês lidam com esses projetos que não são executados. Tem alguma forma de trabalhar para que eles sejam ou fica na angústia mesmo de trabalhar não executados? Não, a maioria dos projetos não são executados. É bom dizer isso, porque a gente mostra aqueles que são executados em geral. parecem que é tudo um sucesso, sucesso, sucesso. Não, tem muita frustração, tem muita, sabe, espera, muita demora. Tem projeto que a gente está agora ressuscitando um projeto de 15, 16 anos atrás, de repente volta, muda o administrador, muda o prefeito, muda o leitor, isso aqui. Ah, e aquele projeto aí você tem que retomar ele em novas bases, em novas condições. Então, a arquitetura, o tempo é diferente, não o tempo de uma festa de teatro que você faz, monta, capota, ela está lá, dormindo, e há pouco, a gente até briga nos projetos voadores que passam, se desaparecem, mas sempre é uma possibilidade de ser retomado. De repente, a gente mesmo, aquele projeto agora com esse cara que está lá governando essa cidade, com esse cara, dá para a gente voltar, cutucar lá e ver se topa retomar aquilo. Então, isso é a vida de arquiteto. De concurso mesmo, a gente participa de muitos concursos, ganha poucos, ganhamos poucos concursos. Se não participar de concursos, foi outra questão. Se não continuar participando. A gente continua participando, sim, é superimportante, porque é um projeto que você é um mergulho, um projeto implica numa imersão num complexo de coisas culturais e funcionais e de tudo isso. Quer dizer, um projeto é esse mergulho. E a gente faz esse mergulho em qualquer projeto, seja uma casa, seja de qualquer companhia que seja, e é importante você entrar lá dentro, você habitar, de certa maneira, o seu projeto enquanto você está projetando. Você pensar como é que vai ser no futuro. Se é assim, imaginar uma pessoa e tal. Então, acho que isso é uma coisa importante que a gente faz e às vezes se perde, porque o projeto nunca é executado. Mas fica isso como uma coisa pensada. Tem todo um trabalho, uma reflexão sobre isso. A gente retoma muitos aspectos dessas coisas que não são construídas nas outras que poderão ser construídas. Então, a gente tem tentado muitas vezes, um dia a gente fez, começou uma época que a gente fazia muitos jardins verticais, quando não tinha muito aqui. Mas não conseguia dar certo, nunca. E um dia a gente fez um concurso de um Sesc lá para o Rio de Janeiro. e vários concorrentes e tal. E a gente apresentou nesse concurso, a gente apresentava os trabalhos. E o nosso projeto tinha um jardim vertical. A gente tinha colocado em dez projetos anteriormente e nenhum vingou. e um amigo que estava concorrendo também olhou para mim e falou assim, um dia vocês conseguem fazer um jardim vertical. Porque é tanta tentativa, ele conhecia vários projetos nossos, nada, nada e tal. Então, muitas vezes, uma experiência de fazer um projeto, você agrega, de certa maneira, elementos e fica ali em algum canto da sua cabeça e fica aquela coisa e que você pode reativar aquele aspecto, aquele elemento num outro trabalho. Acho que isso é uma coisa importante. Por isso que é importante projetar muito. Mesmo tendo trabalho ou mesmo não tendo trabalho, tem maneiras de você fazer, participar de concursos e tal, com colegas, fazer um trabalho coletivo também é muito legal. Muito mais do que o trabalho solitário. Acho que no nosso tempo isso hoje é muito comum isso, mas é um trabalho feito a muitas mãos, não só com arquitetos, mas com outros profissionais, como o Marcelo já falou, muitas vezes. Vocês conseguiram fazer o jardim vertical? Já em alguns lugares, assim, uma raiva e meia. A Praça das Artes, a gente tinha um projeto de jardim vertical no Praça das Artes, não placou, não deu certo. Ah, lá o projeto, até hoje. Está lá, é. Está lá, é. Tem uma questão aqui. Eu fiz o jardim vertical na minha casa, peguei um monte de vazio numa coisa assim, então eu olhava na janela e vejo aquele monte de coisa. Numa casa a gente fez também, eu acho que pequenas coisas assim, mas é... Na menor escala. o Rogério Queiroz está fazendo uma pergunta aqui sobre a importância de arquitetura brasileira contemplar materiais ecológicos, uma arquitetura simples e funcional, ele faz uma referência ao ganhador do prêmio Fritz, que ele este ano. Ah, maravilhoso, né? Eu adorei que esse cara ganhou o berei lá. É um trabalho lindo aquele, né? Não só porque ele trabalha com materiais ecológicos, porque ele vem da... da de Burkina Faso, que é um paizinho desse tamanho na África, muito pobre, né? A história dele é emocionante, né? É emocionante. É isso que o Marcelo falou, se emocionar, aí não é fácil. Esse cara é um cara emocionante e emocionado, né? É incrível o trabalho dele. Então, lá ele trabalha com esses materiais porque é o material que tem lá, né? Não necessariamente. Se todo mundo for construir só em madeira, por exemplo, as florestas amazônicas nossas não vão dar conta. Não é esse único material. Muitas vezes a gente usa concreto, por exemplo, né? Que é anti-ecológico, entre aspas, né? Mas é um material que dá baixíssima, por exemplo, manutenção. É uma vida útil de 50, 100 anos sem manutenção. É a estrutura, e funciona como estrutura e como vedação. Quer dizer, é um material que para a obra pública, por exemplo, que não tem manutenção, né? Eles não fazem manutenção, não tem como fazer, porque tem que licitar, é muito difícil e tal. Assobras em concreto são... Já lá no terreiro de Oxumaré, aquilo que parece, o mesmo material da Praça das Artes, tem a mesma cor, não é. Aquilo lá é uma massa com pigmento e é uma construção muito simples, quase poderia ser de barro até, né? É uma construção extremamente simples, barata, é outra coisa, quer dizer, a gente... Então, eu não sei se... Não tem nenhum preconceito contra o uso de madeira, adoro madeira, a gente usa muito, a gente faz muitos charabis, muitas coisas de madeira, é um material incrível, mas não é o único, né? Não é o único. Às vezes fica parecendo que fez uma coisa de madeira, então eu tenho um prêmio de... E quem falou de madeira? Quem falou de madeira? Não, a pergunta é a seguinte, materiais ecológicos, materiais sustentáveis, a pergunta é essa. E há uma confusão grande em relação a isso, eu acho, porque a madeira toma a frente um pouco quando você pensa nesse tipo de coisa. A gente tem marcenaria, a gente usa madeira, para um uso nobre, para móveis mobiliários, é usar madeira para coisas nobres, madeira, não para queimar, para virar carvão e nem para derrubar por nada. Então, eu acho que a arquitetura, quer dizer, ela vai mudando conforme a tecnologia vai mudando e os materiais vão se apresentando, mas a gente tem que procurar fazer a melhor arquitetura sempre com a ideia de economia, que é o fundamento da arquitetura. A ideia de economia anda junto com a arquitetura, economia de meios, de economia de recursos, economia de materiais, economia de trabalho humano, economia de custos financeiros. Então, isso é a arquitetura. Então, a arquitetura tem que pensar em todas essas coisas. Há uns anos atrás, a gente não tinha exigência de acessibilidade, rampa para entrar nos lugares. Hoje tem. Hoje não se discute mais isso. É o feijão com arroz. Então, isso vai mudando, novas normas e regras vão sendo implementadas e vão entrando na vida do arquiteto. O arquiteto tem que trabalhar e dançar conforme o tempo, conforme o seu momento. Certo. Para finalizar, tem uma pergunta aqui que é sobre o escritório. Quantas pessoas trabalham com vocês no escritório hoje? Se vocês e todas essas pessoas fazem tudo ou se vocês terceirizam projetos complementares? Hoje cresceu um pouquinho. Até um mês atrás tinha menos. Ele estava um pouquinho maior. Deve ter umas 10 pessoas, 12, tem uns estagiários novos. E a gente sempre foi de um tamanho assim. Já chegou a ser grande, já chegou a ser 20. Para nós, grande. Mas não é grande. Para a gente, para ser grande, não é interessante ser muito maior do que a gente está hoje. e a gente, se precisar, já aconteceu, de precisar terceirizar. Mas a gente chama os ex-colaboradores para trabalharem, ajudar a desenvolver um projeto, fazer um executivo fora, meio fora, meio dentro. Então, sempre tem essa possibilidade. Porque a gente cultiva muito esses colaboradores. É uma das coisas do escritório. A gente considera que eles são realmente colaboradores. São centenas, sei lá, pelo menos dezenas as colaborações. Já passaram pelo escritório nesses 40 anos e todos viraram amigos, viraram pessoas que são próximas e continuam colaborando muito. Mas o escritório é pequeno, ele tem um tamanho pequeno e é bom que funciona assim. A gente fica em cima de todos os projetos, de todas as coisas. Todo projeto que sai de lá, sai... Sabe, eu e o Chico temos que estar totalmente de acordo, mesmo depois de brigar bastante, a gente está de acordo para o projeto que sai de lá seja um projeto apresentável, publicável, sem que tenha nenhum problema. E todos participam na medida do interesse de cada um. Claro, tem os mais acanhados, mas todos podem participar e discutir. Então, nós estamos bastante abertos, bastante conviventes. Entendi. Passou uma outra pergunta aqui também, do Antônio Fernandes. Ele queria saber por que vocês não gostam do termo restauro? Não é que não goste de restauro. É porque fica... Às vezes, restauro é usado de uma maneira muito imprópria, para fazer restauro em arquitetura e, no fundo, é uma parede de tijolo, uma parede de pedra, de alvenaria comum e fica para restaurar. Não, você vai recuperar. Restauro é usado para você restaurar uma pintura, para restaurar um altar colonial, um barroco. isso aí, você tem o trabalho do artífice, específico de um artífice que sabe fazer aquele tipo de restauro. Em arquitetura, a maioria das coisas, a maioria das reparações, não estou dizendo tudo, é pedreiro, é capinteiro, são profissionais artífices, profissionais que estão no mercado e existem por aí e as técnicas são técnicas usuais, atuais, não desaparecer. O restauro dá sempre com essa ideia de ter algum especialista que já é dentro de poucos. Isso, às vezes, exagera o papel do projeto restaurado, recuperado. Uma outra parte pode ser restaurada. Por exemplo, o Museu Rodan, na Bahia, que a gente fez, as pinturas foram restauradas, mas o restante foi feito para o pedreiro comum, cuidadoso, bom profissional, capinteiro, o cara que trabalha com madeira, faz o piso, restaura alguma coisa, mas é um termo que a gente não acha muito bom de ser utilizado. E certo, a gente... A gente não falou nas obras também, muitas vezes, o pessoal inflaciona o preço da obra porque tem restauro. Ah, tem restauro e a gente não pode comprar mais caro. Exatamente, mas, independentemente disso, a gente tem restauro em muitas obras da gente. Não temos nenhum problema com a palavra restauro, não. Agora, eu tenho um problema com uma palavra que eu não gosto, que é retrofit. retrofit, para mim, é uma palavra terrível para falar dessa coisa de pegar um patrimônio histórico ou alguma coisa antiga e dar um banho de modernidade nele para ele... A palavra já começa com retro, quer dizer, você olha para trás. Eu acho que o restauro ou a recuperação ou seja o que for que a gente faz em uma construção antiga, ela tem que visar o futuro. É o futuro, não é o passado. A palavra que começa com retro é uma palavra chique para falar isso, é um jeito de falar. Não, se fizer retrofit nos prédios de São Paulo, já tem, resolve o problema da habitação. É verdade, mas não precisa ser retrofit. Dá uma reforma, dá uma... Reforma. É. Então, essa palavra eu não gosto. Não sei se o Marcelo gosta, não, mas... É reforma. Retrofit é demais. Está certo. Muito obrigada pela aula de vocês, todo mundo agradecendo, elogiando aqui no chat. e até uma próxima. Legal, que bom. Muito bom. Obrigado de novo a vocês e sucesso para os meninos que estão vendo a gente aí e quem sabe uma hora mostrem a carinha aí, a gente imagina que eles estejam ainda aí com paciência que tiveram e sucesso e agarrem essa profissão com unhas e dentes e por todas as forças. É. Tem que ser assim. É isso aí. Muito obrigado, então, pessoal. E até uma próxima, né? Tchau, tchau.